Bruno Schmidt é promessa de medalha nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Ao lado do parceiro Alisson, ele vai em busca de mais um ouro para o vôlei de praia. Mas o que muita gente não sabe é que Bruno, além de um nome famoso no esporte, tem outras habilidades e leva a vida por música. Esse é o Bruno. E se você não conhece o Bruno, com certeza sabe quem é o tio dele. Ele tem nome de craque e não é por causa do Bruno, não. É porque é Bruno... Como é que é o seu nome inteiro, Bruno? Bruno Oscar Schmidt. Bruno Oscar Schmidt. Que história é essa, meu irmão? Isso aí foi uma homenagem que meu pai fez, uma homenagem merecida ao meu tio. E vice-versa ele também fez ao meu pai. É porque o primeiro filho do Oscar é Felipe. Exatamente. Que é o nome do seu pai. Exatamente. Com esse nome, o Bruno tinha tudo para virar basqueteiro. Quando falam no seu nome, já vão pensar em você com a bola laranja, né? Verdade, mas por incrível que pareça, só o Oscar que levou o basquete a sério lá na família. Ele até se arriscou no basquete, mas esse Schmidt aí se encontrou mesmo na areia. O sobrinho de Oscar é uma das esperanças do Brasil no vôlei de praia, para as Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem e para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, que acontecem em julho, com transmissão exclusiva da Record. Você nunca disputou um Pan, né? Disputei um Pan. Mas, curiosamente, apesar de nunca ter participado do Pan, Bruno Schmidt vai ajudar a defender o título, né? Porque o parceiro dele, o Alisson, ganhou o ouro quatro anos atrás em Guadalajara, quando jogava com o Emmanuel. É ouro! É ouro para o Brasil! Eu acho que o Pan-Americano é isso, é um turnê também muito importante, que o Alisson ganhou passado, e eu estou doido para também ter esse no currículo. Eu acho que o Alisson ganhou ou não, porque agora vai ter que ganhar um, porque você não tem, né? Agora, trate ele de ganhar um segundo dele. Sim, eu quero o meu também. Agora você aí de casa deve estar perguntando, por que não estamos batendo esse papo na praia, o habitat dele? Tiramos o Bruno da zona de conforto dele, é, amigo? A gente veio num lugar diferente aqui. Chega mais, Bruno. A gente está num ambiente mais musical, pelo que você pode perceber. É que eu fiquei sabendo que você usa as mãos também, você tem um outro dom com as mãos, é isso? Eu sou meio metido, né? Eu gosto muito de música, mas não toco nada, mas, para mim, eu acho que eu toco, né? Então, eu fico ali horas e horas, sozinho, sem ninguém, atrapalhar ninguém. Então, é um hobby que eu adoro. Chegou a hora que a gente fala e cumpre, ó. Vamos trocar de equipamento? Ele está com o principal equipamento que ele usa aqui nas mãos, né? Esse você entende perfeitamente bem. Esse aqui é o meu trabalho. Agora esse aqui. Essa é minha diversão, porque eu diverso. O que é isso, hein? De Bruno Schmidt para Bruno Mars. Seguinte, Ará, eu achei muito bom. Eu achei que está perfeito. Só que eu não sou muito bom para julgar também, que eu não sou um expert em música. E é por isso que aqui a gente sempre dificulta. Quando você acha que está fácil, a gente complica um pouco mais. Trouxemos uma pessoa especializada. Por favor, vou pedir para vir aqui o Jefferson. O Jefferson é um saxofonista da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo. Sabe nada de saxo, rapaz. Se liga. Por um momento, não vai ser Alisson e Bruno. Vai ser Bruno e Jefferson. Não precisa estar nele, né? Combinado? Vamos lá? Mandou bem, hein? O cara é bom de vôlei. Mostrou que sabe sim tocar saxofone. E ele tem mais uma habilidade aí que você está querendo desenvolver, não é? Com as mãos. Estou querendo. Vôlei, música. E agora vamos ver Bruno Oscar Schmidt cozinhando. O jogador de vôlei de praia confidenciou que pretende fazer um curso de culinária. E aí a gente foi tirar a prova. Ver se o Brunão leva jeito para isso. E como não podemos pôr em perigo as mãos de um atleta que estará em Toronto no mês de julho representando o Brasil... A cozinha, eu acho que ela é uma terapia. Vamos colocar o chefe Fernando para ensinar o rapaz, né? Você vai fazer um prato de camarão, que é uma coisa que dá para fazer para a namorada, dá para agradar todo mundo. É muito bacana e muito simples. O Bruno Schmidt começou ali meio desengonçado. Com o camarão grelhado. Estava meio com medo da frigideira. Com ervas e espaguete. É um prato muito simples, muito saboroso. Se eu estivesse em casa, eu vinha começar aqui. Ô Brunão, o que sua mãe não ia acreditar é que o prato ia ficar bonito desse jeito. Tá aprovado para a primeira aula, Fernando? Muito. Inclusive ele conseguiu enrolar o macarrão no garfo grande, que não é fácil. Opa, opa, opa. Calma, Brunão. Calma. Muita calma nessa hora. Jazz ou de saxofone, eu não entendo agora de comida, quem vai experimentar sou eu, né? Depois eu quero o clima do chef, certo? E aí se sobrar, se sobrar camarão, eu deixo você comer. No meu voto passou, vamos ver agora se... Eita, agora que é difícil. Tá ótimo. Cozimento perfeito. Muito bom. Exagerei alguma coisa? Nada. Tá aprovado. E lá em Toronto, se alguém da delegação do Brasil tiver fome, já sabe para quem pedir, hein, gente? E tomara que o Bruno Oscar Schmidt tenha a mesma fome de medalhas que ele tem de macarrão com camarões. Porque olha isso aí, vai meu filho, pode atacar o prato que a reportagem acabou. E aí E aí E aí